Bem familiar pra você. A Noralma, a noiva fantasma, tá te encarando. O que você faz? Eu vou tentar correr pra fora do quarto. Você sai correndo em direção à porta e você consegue abrir a porta. Tá. Você sai em direção ao corredor e quando você olha pros lados, você vê a Noralma de novo vindo da direção do quarto dos seus pais até você. Tá, eu vou querer ir correr pro quarto dele. Você corre em direção ao quarto do Vanderlei? Você corre, é o único caminho que você parece ter disponível. E eu tento abrir pra ver se ele tá lá. Tá, você sai correndo. Isso. Você olha pra trás e vê a Noralma te seguindo lentamente, caminhando, derretendo a forma daquela noiva bizarra que te traumatizou antes. Você chega na porta, você tenta abrir, ela tá trancada. O que você faz? Eu vou correr em direção à Noralma. Você vai correr em direção a ela? Você ignora! Ok. Ela tá caminhando lentamente na sua direção. E você vai correndo, o que você quer fazer com ela? Eu quero dar um abraço nela. Você vai falar alguma coisa? Você vai simplesmente... Eu vou dar um abraço nela e eu falar, eu sei. Eu sei o que você sentiu. Eu sei o que ele fez.